Limeira é o maior polo brasileiro produtor de joias folheadas e responde por mais da metade da produção nacional do setor. O município está entre os três maiores centros industriais especializados do país e é responsável por 70% de toda a exportação nacional. A produção de Limeira atende mais de 20 países, dentre eles Estados Unidos, África do Sul, Portugal, Itália, Espanha e toda a América Latina. Em reconhecimento a este resultado e representatividade, o município recebeu o título de capital nacional da joia folheada. Uma honra para todos do segmento e motivo de orgulho para a população. O mérito confirma mais esta vocação da cidade. Uma história de empreendedorismo e pioneirismo que teve seu início no século passado, na década de 30, quando João Martins Cardoso chegou ao Brasil. A família do vovô era de Gondomar, em Portugal, que é a terra da filigrana. Então é uma cidade ligada muito à joia, né? E o vovô aprendeu o ofício lá. Gondomar é um município português localizado às margens do Rio Douro, a leste da cidade do Porto. Tem uma população aproximada de 30 mil habitantes e faz parte de um distrito, junto das cidades de Rio Tinto e São Cosme. A ouro e vesaria é a principal atividade de Gondomar, conhecida como a capital da ouro e vesaria. Quando veio de Portugal para o Brasil, João Martins Cardoso se instalou na cidade de São Carlos, onde não ficou por muito tempo. No final dos anos 30, veio para Limeira e instalou os seus negócios aqui, nessa região, na rua Barão de Cascário, onde a partir daqui iniciou a sua história com a ouro e vesaria em nossa cidade. Ele tinha uma oficina de joias, ele fabricava muita aliança, mas era uma oficina. Eles tinham muito negócio aqui, eles vendiam aliança aqui. E essa proximidade com Limeira fez com que o filho de João Martins, chamado Eduardo Urbano Cardoso, conhecesse a limeirense Irma Lencioni, com quem se casou. Inicialmente o casal morou em São Carlos, mas por pouco tempo. A mamãe foi morar em São Carlos. Em 1939 ele veio para Limeira, trouxe o pai. Com ele veio o Silvio Cavazin, que já aprendeu o ofício lá em São Carlos, era um menino ainda. Eles vieram em uma caminhonete de São Carlos para Limeira e trouxeram para cá a vocação para a ouro e vesaria. O motivo da vinda seria o nascimento da primeira filha, da dona Irma, que aqui em Limeira teria mais apoio da mãe, então vieram para cá. Aqui foi montado, logo no começo, uma oficina de joia. Quem comandava tudo era o João Martins e o Eduardo era a parte comercial principalmente. Ele plantou uma semente que era contínua até hoje, e começou a fazer peças, desenhava muito, junto com o Eduardo, que foi o filho. No início, iniciou a fase de ferramentaria, sem ser artesanal, porque até então era tudo feito manualmente. No fundo, depois tinha a joalheria na frente, e no fundo, então, começou a parte de industrialização com ferramental. Eles vieram para Limeira e montaram uma joalheria. E nessa joalheria eles tinham uma oficininha, continuavam fazendo aliança em algumas peças, porque o papai gostava muito. Ele era um bom desenhista, então ele desenhava e fabricava. Em 6 de janeiro de 1941, João Martins Cardoso faleceu vítima de doença cardíaca. Os negócios da família passaram a ser administrados por Eduardo Cardoso, que paralelamente ao trabalho artesanal da joalheria, decidiu criar uma indústria para a produção em série. E junto dele, talento, experiência e conhecimento, que ao longo do tempo transformou toda a história da cidade e despertou uma nova vocação para Limeira. E aí ele começou a produzir manualmente mesmo, basta dizer para você que tinha maçarino, porque às vezes era soprado com a boca, com fogo, a soldada. Foi meio um princípio duro mesmo dele. Ele começou já a fabricar bem lentamente, manualmente, mas ele queria ampliar, porque no interior do estado de São Paulo não tinha fabricante de joalha. Então aí ele foi procurando mecanizar, mecanizar, depois então ele convidou eu, fui trabalhar lá e nós desenvolvemos toda a mecanização de produção que podia ser automática, sim. Os negócios caminhavam muito bem e a empresa reuniu um grupo de excelentes profissionais formados ali mesmo. A indústria foi instalada em um novo endereço, desta vez na Rua Santa Cruz, quase ao lado da Associação Comercial e Industrial de Limeira, a ASIL. Os resultados continuavam evoluindo. Houve a necessidade da aquisição de mais equipamentos e mão de obra. E o papai tinha um sonho de crescer, ele era um empreendedor com a idade dele. Então ele montou uma indústria de joias. Ele queria, na realidade, fazer joia em série, com um maquinário, porque era tudo artesanal. Em 1945 ele montou a primeira indústria de joias em Mineira. Era na Rua Santa Cruz. Mas foi ficando muito pequena, porque a produção era muito grande, ele vendia praticamente para o Brasil inteiro. Então, com a necessidade de ampliar, ele construiu um prédio muito grande na Senador Vergueiro. Ela tinha oficina mecânica própria, ela fazia todos os modelos, ela tinha pantógrafo, ela tinha um gerador, porque naquela época Limeira não tinha energia elétrica ainda o suficiente. Já era muito grande para a cidade. E o sonho dele era crescer mais ainda. Mas, infelizmente, com a saúde debilitada, ele veio a falecer. Mas a indústria era conhecida no Brasil todo. Eles tinham escritório em São Paulo e escritório no Rio de Janeiro. A fabricação era grande. Quando ele faleceu, a indústria tinha, acho que, quase 100 funcionários. Praticamente todos que saíram daqui de Limeira aprenderam com ele. Quase que todos. E o papai era muito querido pelos funcionários e ele gostava de ensinar. Ele gostava muito de ensinar. Ele era um... O papai era um artista do ouro. Ele gravava muito bem. Ele cravava muito bem. E ele tinha os funcionários que ele ensinou. E eles aprenderam muito bem. Eu fui para lá porque precisava mecanizar, mecanizar mais, né? Então ele convidou eu para ir para lá. Eu tinha bastante conhecimento na cidade, profissional, né? E fui para lá, então. Em julho, 19 de julho de 1948. A indústria Cardoso funcionou na Rua Santa Cruz por oito anos. Sílvio Cavazin ajudava na administração. E Eduardo Urbano Cardoso se dedicava mais na criação de joias para a linha de produção. O Sílvio por muitos anos ficou junto. Até que o Sílvio também teve vontade de crescer, de se desligar. Continuou como o Uribe, montou a loja dele. O papai deu toda a força porque era como pessoa da família. E ele era amado pelos funcionários. Ele era padrinho de casamento de quase todas que saíam de lá. É unânime entre os que trabalharam na indústria Cardoso a definição de que a empresa era uma grande família e foi uma escola profissional. Foi o que contribuiu muito para que Limeira crescesse. Porque de lá muitos industriais saíram e continuaram com o processo de contratação, de escola mesmo, de ensinar. E a coisa foi se ampliando, né? Então eu acho que o fator mais importante foi esse. Foi esse ponto de partida. Eu ia de manhã na escola e depois do almoço eu ia aprender a fazer joia com o Eduardo Cardoso. Eu comecei a fazer brinco de bola, uma ferramenta que os irmãos Castione fizeram para o Cardoso. Era tudo no martelo, certo? Era cortado, laminado a chapa. Aquele tempo não tinha nem micrômetro. Eu tinha que calcular mais ou menos na mão. Tem muita gente que grava com maquininha. Era na mão. Eu tinha um cabinho redondo para segurar, aquela ponta de aço. E a gente amolava numa pedra lisa para deixar certo o corpo. E ali eu escrevia o manuscrito perfeito. Tinha que ser perfeito para a pessoa que lê de normal. Inclusive eu gravei muita aliança e fui aprendendo ali. Tinha diversas maneiras. Tinha a prensa, conforme o tipo da joia que ia fazer. Tinha um mecânico que trabalhava lá e ele era especialista em fazer as ferramentas. Fica evidente que o bom relacionamento na empresa foi mais um dos motivos para o sucesso desse segmento. Eu quando comecei com ele, ele gastava 2 kg de ouro mil por mês. Só se fazia ouro 18. Não se falava ouro baixo, não se falava nada. Quando, mais ou menos, quase 2 anos depois, eu mecanizei que ele já estava gastando 4 kg por mês. Então ele desenvolveu bastante a produção. Era bem em frente à emboava ali. Aí ele fez aquele prédio para cima da Senador Vergueiro, 925. Ali, depois de um ano e pouco que ele tinha feito o prédio, ele faleceu. Eduardo Cardoso faleceu em 21 de junho de 1951, aos 43 anos de idade, vítima de um derrame. Um jornal de São Paulo publicou a nota da morte dele, elogiando muito o trabalho dele. Um jornal de São Paulo, dos Ourives, de lá. Fala bem dele, do espírito dele de criar, de desenvolver, de crescer. E ele tinha isso, ele repartia. Encontrei o Ernesto Lencioni, que vinha a ser irmão da esposa do Cardoso, irmão da Dona Irma. E eu vi o Ernesto Lencioni ali. Ah, eu sou Ernesto. O que que está especial? Nem queira saber, rapaz. O Eduardo acabou de morrer agora na madrugada. Morreu o seu Eduardo? Olha, eu até lembro que na hora fiquei tão comovido. Papai morreu, mamãe tinha 36 anos. Ela nunca tinha trabalhado fora de casa. Só cuidou da gente. Mamãe deixou de tudo para poder cuidar da empresa. E sem experiência, sem conhecer nada. A esposa de Eduardo, Irma Lencioni Cardoso, com apoio dos empregados, assumiu os negócios da família. Depois que o Cardoso morreu, nós continuamos tocando a firma. E esses modelos eram feitos pela Dona Irma, enquanto ela desenhava. Dona Lina, filha de Eduardo Urbano Cardoso, guarda até hoje documentos referentes à indústria. Como, por exemplo, o livro de registros dos empregados. Miquelete comenta sobre as peças produzidas na época. Produzia anel, produzia brinco de bastante qualidade, produzia aliança. Produzia produzia. Por que você pensar na época do tipo de mercadoria dele? Naquele tempo não tinha mudança de modelos que nem tem hoje. Em 60, quando fez Brasília, o ouro subiu muito. Aí começou a baixar o pilate do ouro. Passou de 18 para baixo e é chamado de baixo. Essa mudança fez com que tivesse mais comércio de novo. No início dos anos 60, o Brasil passava por uma crise econômica. Inflação elevada, renúncia do presidente Jânio Quadros, num processo político que culminou com o golpe de 1964. Limeira ainda sofria com o racionamento de energia elétrica, que provocava interrupções na produção com grandes prejuízos. A instabilidade econômica no país e também o constante aumento no preço do ouro contribuíram para que o setor entrasse em declínio. A indústria local também sofreu consequências e teve que se adaptar à nova realidade nacional. Uma delas foi a produção utilizando um ouro mais baixo. De 18 quilates passou para 16 e depois para 10 quilates. O poder aquisitivo da população diminuiu e, consequentemente, foi necessário produzir peças com custo final inferior. Além disso, aumentaram também as inadimplências. As joias folheadas, que eram mais baratas, passaram a ser mais procuradas e novas empresas surgiram. As pessoas começavam a trabalhar bem jovens, aprendiam uma profissão e montavam seu próprio negócio. Saí eu, o Beto Sorraso, o Zé Carlos Ferreira da Rosa, o S. Maduro, esses dois já não estão mais por aqui. Já devemos ir em cinco que saímos de lá da época. Depois do Cardoso eu montei a Joias Brigato. Primeiro eu fiz a sociedade com o Everaldo e o Sagi Ouro. Aí o Sagi Ouro saiu e eu não sabia lidar no torno. Aí eu fui lendo a placa que tinha no torno. Aí eu montei as engrenagens, eu fazia primeiro a joia, depois eu fazia a matriz. Saí eu, em 59, trabalhei um ano e meio no fundo da casa do S. Maduro e eles vinham só à noite me dar a mão para mim e foi embora. Dia 6 de janeiro de 1961 a gente mudou na casa nova que passou a chamar União Joias. Que era ali na Rua Maitá. Na Rua Maitá ficamos um bom tempo ali com a União Joias. Cada um assumiu o trabalho que fazia lá no Cardoso e formou uma equipe. E aí daí para frente a gente foi já trabalhando com uma parte de ouro baixo. Depois já entramos no chapeado, desenvolvi o chapeado. Depois já entramos no baiado, né? Até 1987. Na época o preço do ouro era muito caro, resolvemos fazer folhado. Então foi criado o banho que dá o banho que criava o folhado que depois começou muita gente a fazer a mercadoria de latão. Fazer, depois banhava e procurava perfeiçoar o banho cada vez melhor, mais forte, com mais resistência de durabilidade. Ficou como um folhado mesmo, né? Começou muita gente a trabalhar em casa, fazendo as peças de latão, metal. Essa mudança do ouro para o folhado exigiu cuidado, pesquisa e muitos testes. Foram aproximadamente cinco anos para a consolidação. Então aí foi que eu procurei o... Na época era Braguça e Mauá, que eu conheci mais ou menos o pessoal, para ver se eles conseguiam desenvolver um banho de camada. Aí eles começaram a experiência, né? Faz um, faz outro, faz outro. E eu acompanhando, ajudando, né? Aqui nas máquinas, polimento, enfim, tudo. Até que eles conseguiram fazer um banho, que saía fosco, né? Aí eu precisei polir essas peças, né? Que demorou para me conseguir, porque até eu descobri como fazer, sabe? Aí eles fizeram outro banho, saiu outro banho que era semi-polido. Aí ficou mais fácil para eu me polir. Aí foi, acho que foi até o 507 que saiu o banho mesmo top. Aí estourou as vendas, estourou. Aí o pessoal passou a acreditar no folhado e esqueceram o ouro. Já não saía mais como estruar de ouro, só de folhado. Esta estatística, divulgada no ano de 1961, mostra exatamente o cenário da época, onde as empresas da família Cardoso já não estavam mais sozinhas no mercado. O Roberto Gulo já tinha saído do Cardoso. Foi a primeira indústria, assim, a primeira indústria depois da mãe Joias Cardoso. Foi o Roberto. Comecei a fazer berlox. Uma série de peças maravilhosas, inclusive, tudo em ouro 18, com peças preciosas, né? O grande tronfo mesmo da Gulo foram uns medalhões que eram feitos em alto relevo e em ouro. Esse produto, ele era feito na Alemanha em Forsheim. Então, eu tinha que fazer as máquinas, os laminadores, para poder fazer, porque não tinha laminadores à altura, com a capacidade que eu precisava já fazer 0,9 décimo, ou seja, menos de um décimo de espessura. A empresa Irmãos Gulo também foi, em seu tempo, um centro de formação. E de lá, saíram muitos profissionais, que também investiram em seus próprios negócios. O Quintal trabalhou comigo, o Lino de Ganta, de Ganta até hoje, trabalhou comigo. O Zé Mercúrio, que deu entrevista aos Parreiras. Esse aspecto, eu era muito respeitado, por eu saber ensinar e por eu saber também orientar a forma de trabalho. Lá, lá se aprendia a ser orizo, né? Ali era uma escola, você pegava, ele dava o ouro, a mistura, né? O ouro mil, o cobre, o prata, aí você fundia, tinha que laminar, puxar fio, fazer tudo. Então, você entregava um anel, você entregava pronto para ele, polido já. Só faltava cravar, se tinha pedra, né? E eu, o João Parreira, o irmão dele, o Benedito, o Antônio, o Ricardo trabalhou lá também. Aí, aí eu passei a trabalhar em casa. Eu pegava, pegava as peças prontas, aí montava. Abrinho com anel, pulseira. Dependendo do que tinha pedido lá, né? Depois, aconteceu isso aí, né? De montar a firma, né? Aí, o João Parreira, o irmão dele, o Benedito Parreira, o Antônio Riso, o Ricardo Morosini e eu. Eu tinha uma oficininha, eu e o Antônio. O João já tinha. Aí, convidamos o Ricardo, o João convidou o irmão, formamos sociedade, a Parreira Jóia. Começou na casa do João. Tinha lá um cômodo, lá, sobrando. Começou lá. Aí, como estava evoluindo, resolvemos ampliar lá. Aí, ficou pequeno. Aí, tinha um terreno bolado, compramos um terreno. Vamos construir. E foi assim. Na FAP chegou até mais de 100. Fora que trabalhava em casa, né? Na época, era ouro 10 quilates. Que era o quê? Depois passou a 18. Começamos aqui com o Lino Degã, São Paulo, a estamparia linda. Aí, apareceu um cliente de Juazeiro, já abriu praça lá. Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Bahia um pouco, Rio de Janeiro, Hermes. Você põe um valor e vendia. Aí, o que aconteceu? Mudou. Passou a ser por grama. Então, você pegava uma peça leve, você tomava por juízo. Tinha mão de obra, tudo, pra atender o cliente. Então, o negócio era fazer peça pesada. Mas aí, já vendia menos. Aí, depois veio a bijuteria. Iniciava-se, efetivamente, neste período, a consolidação da transição do trabalho artesanal para a produção em série. Destacamos aqui o surgimento da Malisa, manufatura limeirense de joias S.A., que pelo alto grau de aperfeiçoamento tecnológico de suas peças, conseguiu grande resultado na venda de várias linhas de joias de prata folheadas a ouro. Os irmãos Degam me procuraram. Eles queriam montar uma fábrica, porque o Gullo não conseguia fornecer o que eles vendiam. Aí, eles me procuraram, falaram, pra nem montar uma fábrica, eu tenho que tirar o Zé Mercurio do Gullo. Porque é só ele que sabe. Eu, Lindo Degam, Odeste Degam, Otávio Rocha e Gino Mercurio, que era o meu irmão. Cinco. Nós fundamos a Malisa. Fabricar a mesma linha dos irmãos Gullo e vender na mesma área, né? Apaixonado por tecnologia e voraz por novos conhecimentos, José Mercurio foi um desbravador. Na época em que o trabalho com ouro se tornou inviável, ele pesquisava outras possibilidades. Eu fiz um processo de rebarbar a peça e dar um acabamento igual do ouro. Porque o ouro, a peça de ouro, é polida na escova. Então, a peça polida, uma peça sem rebarba, sem nada. E eu consegui dar um acabamento, entendeu? Dentro desse estambor que eu golei tudo. Esses chips, os chips que rebarba hoje, que Limeira já fabrica. Fui eu que desenvolvi junto com o pessoal lá em São Paulo, sabe? E fui desenvolvendo chips aqui, até dar um polimento que eu queria, rebarba. Enfim, as peças da Malisa é uma peça igualzinho ouro. Por isso que se chama semi-joia. José Mercurio, que nesta época também atuou como citricultor, viajou para a Flórida, passou por Miami e conheceu novidades, como a fotocorrosão. Aí lá dentro, andando lá no shopping, eu vi uma loja de bijuteria, um brinco. Eu gostei muito. Falei, nossa, que será que isso aqui, do jeito que é feito? Passei a mão nos dois brincos, comprei e trouxe para cá. Entendeu? Cheguei aqui, aí eu comecei a procurar saber como é que era feito aquilo. Eu vi que era corroído o material, sabe? Aí que eu consegui descobrir uma firma no Ipiranga, uma empresa lá, que trabalhava com fotocorrosão. Não na peça de bijuteria, peças eletrônicas. Aí começou a sair as peças. Aí comecei a multar brinco, os pingentes. Nossa, que vendia aquela água. Ai, do céu. Já no final dos anos 70, início dos anos 80, a produção de joia folheada em Limeira estava consolidada. Nesse período, Luz Henrique Quintal, que havia se formado em ferramentaria pela Escola Senai de Campinas, trabalhou na Gulo. Quando eu vim para cá, eu saí do Fumagalho, fui trabalhar com o senhor Roberto Gulo, grande pessoa, grande empresário. E na época se fazia pulseira de relógio lá, sendo que também eram ferramentas delicadas, ferramentas muito precisas. E é exatamente o que eu tinha estudado na época. Trabalhei com o Roberto Gulo, acho que dois anos. Logo em seguida eu comecei a fazer ferramentas e máquinas para os fabricantes de ouro e prata na época. Até na época não existia folheado aqui ainda. Então, fiquei muito tempo trabalhando para o Nagale, para o Parreira. Eu ia levar o meu pedido para São Paulo, eu levava o dele. Chegava aqui, eu trazia o cheque dele, o meu, e fui tocando. Até um certo ponto. E para um certo ponto, eu falei, o Quintal, está na hora de você voar. Está na hora de você voar. Ele me abriu as portas e daí para cá eu tive uma vida solo, correndo atrás, viajando por esse Brasil todo, de norte a sul. Tivemos que correr muito, tanto para abrir cliente, para formar esse mercado. E não só em 86 também, começou o mercado internacional. Viajamos muito o mundo todo, trazendo tecnologia, Espanha, Itália, Suíça, Alemanha, Londres. Trazendo tecnologia para aplicar nesse segmento. Foi muito bom, foi até os anos 95, 97, eu acho. Depois começou a diminuir, diminuir. E a concorrência também desses países aumentarem. Eu já cheguei a ter 800 funcionários na fábrica na época. Depois eu já comecei a terceirizar em 82, 83, terceirizar o serviço. E tinha centenas de fábricas que trabalhavam com a gente. Então, nós também formamos muitas pessoas. Muitas fábricas, como na época do Cardoso, saíram muitas fábricas de ouro e prata. Da Gali, nós também fizemos muitos profissionais. Outro destaque do final dos anos 70 foi a fundação da Degã Joias. Mas antes deste período, o empresário Lino Degã já atuava no segmento, só que na área comercial. No setor de vendas, ele percorreu vários estados do país como representante de uma empresa do Rio de Janeiro. E eu conheci um representante da Rolex. Estava um português, do Itamar. E eu encontrei com ele num restaurante em São Paulo, no Papai. Entrei no restaurante, falei com o Feital, falou, senta aí. Eu contei a história pra ele, falei, pô, Feital, eu tô passando até fome aqui em São Paulo. Ele falou, por acaso eu tenho um recrame aqui, uma firma do Rio de Janeiro, precisando de um representante. Ouro 18, uma mercadoria muito boa. E me deu o recorde do jornal. Isso eram oito e pouco da noite. Quando foi onze e pouco, eu tava indo pra Rio de Janeiro, sem conhecer o Rio, sem nada. E cheguei lá, a secretaria, eu tô mostrando aqui o recorde do jornal, me interessa a representação. Com quem que eu falo? Ela falou, olha, o senhor é o outro chute. Daqui a pouco chega lá o dito curso, o senhor é o outro chute. Todo de branco, rapaz. Eu olhei pra aquele cara, falei, esse é o cara que vai me ajudar, se Deus quiser. Aí ele me fez entrar, fez as perguntas de praxe, né? As perguntas onde eu trabalhava. Quer ver o mostróleo? O que eu quero? Quando eu olhei, eu caí de costas. Eu nunca tinha visto um negócio mais bonito na minha vida. Então, eu ganhei muito dinheiro, nossa, fiquei dois anos com o judeu. Mas eu conheci um outro vendedor que fazia Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Era muito vivo, muito vivo. Oswaldo. Ele falou, Lino, você não tem dinheiro? Eu falei, tenho. Eu falei, vamos mandar fazer as peças que o judeu faz aí. E vamos vender nós, vamos fazer nós. Falei, mas pô, não é chato, não. Não é chato, o sol não é pra todo mundo. E começamos, compramos dois, três quilos de ouro. E começamos a mudar pra aqueles orífices. Lá no Rio de Janeiro, no Rio. E começamos a fazer as peças e deu certo. Aí, 55, 56, eu parei e comecei a comprar aqui do Gulo, do Cardoso. Do Cardoso, passei a comprar do Gulo. E comecei a comprar do Gulo, a mercadoria do Gulo vendia muito, 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 muito. E comecei a comprar, comprava quase que a produção dele. Eu vendia Belo Horizonte, eu vendia metade da produção em Belo Horizonte. E por aqui vendia o resto. Um dia, começou a faltar mercadoria pra mim. Então, vou montar, abrir uma indústria. Então, eu nunca gostei de indústria. Eu sempre gostei de mandar fazer e vender. Eu sempre fui comerciante, industrial, nunca. Eu fiz aquilo porque eu precisava mesmo. Ele não tinha mercadoria pra mim. Eu pensei, eu vou fabricar. E continuei no ramo, até mais ou menos 80. Depois que eu parei com a Malisa, que eu fiquei sozinho, que eu mantei a minha empresa, que era a Degã, que estava na Ascenação do Vergueiro, que existe até hoje o prédio. O meu filho que está lá. Aí, depois de 80 e pouco, eu passei pros meus filhos. Além dos ex-funcionários da Cardoso, que continuaram no ramo, fundando suas próprias indústrias, outros também seguiram no segmento. Porém, como lojistas, se apoiando na experiência e na base adquirida na indústria de Eduardo Urbano Cardoso. Então, eu e a minha irmã estamos daqui com a ótica hoje, que é um segmento também da relogiaria. Por quê? Porque meu pai trabalhou com meu avô, que trabalhou nas indústrias Cardoso. Ele gravava, ele aprendeu com meu avô também a parte de joalheria. Essa parte é bem de joalheria mesmo. Alianças, sabia vender alianças. Depois de 1956, na década de 50, que ele começou a se interessar pela parte de ótica. Mas nós só estamos aqui porque o meu avô, quando o avô veio de Guariba, com a crise que houve depois da Primeira Guerra, né, aquela depressão, ele perdeu tudo e ele teve emprego com uma outra pessoa e depois na Cardoso Joias. O meu avô apareceu quando eu tinha 20 anos, em 1980. E meu pai, em 1998. Nos traz uma gratidão muito grande, porque... Puxa, esse é o nosso instrumento de trabalho, é a nossa realização. Eu acho que é muito importante, porque foi aí que tudo começou, né? Foi lá que tudo começou. Foi com esse emprego aqui em Limeira, que tudo começou. E que ele teve forças para abrir alguma coisa, que nós estamos aqui por esse motivo, somente por esse motivo hoje. Em 1989, a revista Brasil Relojoeiro e Joaleiro, a mais respeitada do gênero no Brasil, publicava que Limeira era a nova capital brasileira da joia. Silvio Cavazin, pioneiro da joia em Limeira, juntamente com a família Cardoso, faleceu em 1995. Cavazin teve uma vida dedicada à arte dourives, não se encantou pela industrialização. E até seus últimos dias, atuava em seu ateliê, que ainda permanece vivo, pelas mãos de seu filho Silvio Antônio Cavazin. Nós não estaríamos aqui hoje se não tivesse tido essas raízes, né? E o meu pai está presente conosco todos os dias, em todas as ações. Porque a gente está sempre imaginando como que seria feito por ele. Às vezes, na hora que você está fazendo alguma coisa, a pergunta que te vem é como que ele faria? Como é que o meu pai daria uma solução para esse tipo de coisa? E muito disso vem em função das maneiras diferentes de executar o mesmo serviço. Porque no artesanal você não tem um caminho único. Você pode começar por aqui e por ali desde que você conclua. E isso é muito pessoal, de horríveis para horríveis. Eu nunca tive essa vontade de produção ou de estampas. Não, não é. É mais a reforma, a criatividade, tentar passar para uma joia, talvez um sentimento. Sabe, isso é muito legal. Não é um trabalho que a gente trabalha com muito respeito aos antigos, que já foram feitos. E tentando abrir mais esse foco de personificar a peça ou a joia para cada um. Dendo o meu irmão Zé Roberto, que teve com ele a partir dos 12 anos de idade que começou na oficina. E eu aprendi muito com ele. Trabalhamos junto, quando meu pai já tinha falecido. E com o falecimento dele eu tive que pegar mais filho ainda na bancada. Porque antes eu desenhava com ele as peças e ele executava. E depois, com a ausência dele, teve algumas coisas, conhecimento que ele levou embora. Que não deu tempo de passar. E que ele teve um contato muito mais tempo com o meu pai, né? Em termos profissionais durante toda a vida dele. Em 1971, Dona Irma Lencioni Cardoso decide pelo encerramento das atividades das indústrias de joias Cardoso. Onde funcionou nesse local, aqui na rua Senador Vergueiro, por aproximadamente 20 anos. Nós não podemos deixar de exaltar a figura da mamãe, que foi uma heroína. A mamãe sofreu muito, muito, muito. Na época em que cerrou a firma, ela sofreu demais. Mas foi uma mulher que nunca perdeu a fé. Uma mulher que nunca reclamou de nada. E que batalhou até o fim da vida sem perder a dignidade. Mais de 80 anos se passaram da chegada da família Cardoso Alimeira. Ao longo da história, muita evolução, crescimento, transformação e adaptações. Como, por exemplo, a necessidade de mercado, da criação de cursos de formação de novos profissionais para o setor. Aqui em Limeira, nós passamos a atender também o segmento industrial da joia folhada. E se organizou para atender a formação profissional de jovens e adultos para esse segmento. Com foco aonde? Melhorar a qualidade, reduzir custo e buscar ampliar a capacidade produtiva das indústrias. No nosso caso aqui, nós atendemos o operador de processos de joia folhada. Nós temos programas voltados para a área de galvânica, tratamento de superfície, fundição, informática. De uma forma que a gente consiga mapear todo o processo de produção. Então hoje, a escola tem programas voltados para todas as áreas do segmento industrial da joia folhada aqui na nossa capital. O polo industrial de joia folhada instalada em Limeira, ele é o segundo maior do mundo em volume, em peso, em tonelagem de produtos. Isso fez com que, para chegar a esse ponto, nós atingimos uma marca de 45 mil pessoas dependendo desse segmento ou vivendo desse segmento, de forma direta ou indireta. Então, esse impacto na economia fez com que o Senai, então, implantasse esses programas para que ele pudesse melhorar essa mão de obra e fortalecer o segmento. O foco é sempre fortalecer o segmento industrial para melhorar o produto e ampliar o seu universo de venda. A cidade, atualmente, possui todas as etapas da cadeia produtiva e mais de 500 empresas do setor, que empregam aproximadamente 20 mil pessoas e produzem cerca de 50 toneladas de peças por mês. No comércio limeirense, existe aproximadamente 700 lojas do ramo. Na verdade, antigamente, nós dependíamos muito da capacidade artística e manual desses profissionais. Eles construíam a joia e era uma produção artesanal, era uma produção única. O que nos emociona é porque a grande parte dessas empresas eram empresas familiares. Manteve, porque boa parte de nós somos descendentes de italianos, dos europeus, e tem esse vínculo muito forte com a família. Nada disso, desde lá do início até hoje, foi fácil. Então, é com essa persistência e perseverança que a nossa cidade vai continuar sendo uma referência nesse segmento. Trabalhando com o meu avô aos 14 anos, hoje eu tenho 40, nós fazíamos 40 modelos por ano e vendíamos milhares de peças. Hoje nós fazíamos 40 modelos por mês e vendemos centenas de peças. Então, existe a forma da comercialização. Hoje, Instagram, e-commerce, blogueiras, são formas completamente diferentes de se negociar. E isso está exigindo demais do empresário. Acho que o seu Eduardo Urbano Cardoso nunca imaginava o Instagram da vida. Hoje, por exemplo, se você não tiver novidade toda semana, porque toda semana a mulher quer mudar de modelo. Ela olha na internet e encontra tudo o que ela quer. Está entendendo? Então, hoje, o cara para ter uma indústria, ele precisa ser muito profissional. Existe uma estrutura de mercado, que é o fabricante, o atacadista, o varejista, a distribuidora lá, a revendedora que faz. Isso tudo está se misturando hoje. Então, esse é o grande desafio. Quando a gente entra pela Costa e Silva, pela Avenida Costa e Silva, e vê o número de lojas que são lojas para fazer a venda e o escoamento dos produtos que são produzidos aqui, é, de fato, assim, mais do que se assustar, é, de fato, um sentimento de se encantar com aquilo que um dia foi plantado lá atrás por ele. A nova geração que está se desenvolvendo nesse segmento, que o caminho é esse. É a vontade, é a persistência, é esse sentimento de empreendedorismo, mas, principalmente, o conhecimento. Busquem se qualificar, aprender, a entender do mercado, a entender dos produtos, a entender de design, porque a base dos nossos produtos, a referência que nós temos com relação ao mercado, porque Limeira tem sido reconhecida pelo seu design e pelos produtos de qualidade que apresentam ao mercado. Então, a personalidade cultural de Limeira puxou essa vocação para si, essa vocação para o ramo do trabalho em metal, não vou nem chamar de olivesaria nem de bijuteria, mas puxou esse trabalho, essa vocação para si. Então, faz parte da nossa personalidade cultural. Eu acho que ele ia se sentir muito orgulhoso, muito orgulhoso, porque a visão dele era essa, de crescer, de expandir, de ajudar a cidade a desenvolver, tanto que Limeira ficou sendo a capital da bijuteria. Eu acho que essa semente foi plantada por ele. Então, que todo mundo tenha sucesso, que consiga vencer na vida, porque acho que isso deixa ele feliz. Meus filhos estão no ramo, é herança mesmo, né? Então, eu acredito que é isso, a alegria de saber que ele contribuiu para muita coisa na nossa cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.